Nós já temos quórum, vou fazer a chamada dos vereadores para verificação do quórum para a abertura da reunião. Vereador Cleiton Xavier. Presente, vereador Sérgio Fernandes. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereadora Luiz Gonçalves. Presente. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador Ramon Bibiano. E o presente, vereador Sérgio Fernandes. Então, havendo o quórum regimental às 9 horas e 53 minutos, com a presença dos vereadores Cleiton Xavier, Braulio Lara, Jorge Santos, Luiz Gonçalves, Henrique Braga e eu, Sérgio Fernandes Pintavares, eu declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pampulha. Item 1 da pauta, comunicação de aprovação da ata de reunião, da 10ª reunião, visto não haver impugnação desta nos termos regimentais, eu comunico a sua aprovação. Vamos só inverter a pauta para aprovar os requerimentos. Proposições da comissão. 1. Requerimento da comissão 1025-2024, em turno único. Solicitação, realização de oitiva. Finalidade, intimar o diretor da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas, senhor Ricardo de Miranda Aruíra, para prestar... Isso, para prestar depoimento na condição de investigado. data dia 28 de maio de 2024, às 9 horas e 30 minutos, aqui no plenário Elvesio Arantes, de autoria do vereador Braulio Lara. Eu coloco em discussão. Eu coloco em votação. Como voto o vereador Braulio Lara? De acordo. Como voto o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como voto o vereador Jorge Santos? Eu voto com o requerimento. Como voto a vereadora Luíde Gonçalves? De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também voto pela aprovação do requerimento e declaro a sua aprovação à unanimidade. Item 2, requerimento da comissão 1026-2024, em turno único. Solicitação, realização de oitiva. Finalidade, intimar a senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado, engenheira da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas de Belo Horizonte, para pessoalmente comparecer perante essa CPI, na condição de investigada, para prestar informações sobre razões da contratação, modalidade de inexigibilidade, licitação de empresa que comprovadamente não logrou êxito no complemento dos contratos anteriores de limpeza da Lagoa da Pampulha, insistindo em solução de eficácia para o tratamento das águas. A data, dia 28 de maio de 2024, horário 11 horas. Aqui no plenário, Helvécio Arantes, de autoria do vereador Braulio Lara, eu coloco em discussão, eu passo a votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Eu voto com requerimento. Como vota o vereador Aluíde Gonçalves? Como vota o vereador Henrique Braga? Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota a vereadora Aluíde Gonçalves? Agora presencialmente conosco. De acordo. Eu também voto pela aprovação do requerimento e declaro o mesmo aprovado à unanimidade. Outros assuntos, resposta a requerimentos e indicação de comissão. Ofício em resposta ao requerimento da comissão, 714 de 2024, de autoria do vereador Braulio Lara. Ofício 924 e número 1524. Esses ofícios foram, tem como remetente a Consominas Engenharia Limitada, a senhora Carolina Silva Pérez de Carvalho. A documentação, isso, é uma resposta, já se encontra no portal disponível para consulta de todos. Outros documentos recebidos pela comissão. Documento de protocolo 1397 de 2024. Assunto, ofício do gabinete da Procuradoria Geral do Município, requerendo a juntada, esse ofício número 1272 de 2024, requerendo a juntada da decisão exarada pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão, do Tribunal de Contas do Estado, que indeferiu o pedido de suspensão do contrato de serviços especializados de tratamento das águas da Lagoa da Pampulha, feito pelo vereador Braulio Lara, de autoria do Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, Hércules Guerra. Eu coloco em discussão. Eu passo a votação. Nós vamos votar, então, lógico, a juntada desse documento. Então... Só para explicar, vereadores, principalmente que se acompanham online, nós temos que deliberar, porque há um requerimento de juntada. Esse requerimento foi feito pela Procuradoria do Município. Então, nós vamos deliberar essa juntada. É... Então, eu coloco e mantenho em discussão. Mais alguém para discutir? Eu passo a votação. Como voto, vereador Braulio Lara? De acordo com a juntada de documentos. Como vota, vereadora Luiz Gonçalves? De acordo. Como vota, vereador Jorge Santos? Presidente, de acordo. Como vota, vereador Cleiton Xavier? Eu também voto de acordo. Como vota, vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também voto pela aprovação do requerido de juntada do documento e declaro mesmo aprovado a unanimidade. Da mesma forma, o item 2 é um ofício, documento protocolo 1417-2024, assunto ofício do gabinete da PGM, 1276-2024, no qual o Procurador-Geral do Município requer a juntada da decisão exarada pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, que indefere pela não comprovação de irregularidades na contratação do consórcio Pampule Viva, a instauração do inquérito civil público após representação feita pela empresa DT Engenharia de Empreendimentos Limitada, de autoria do Procurador-Geral do Município, Hércules Guerra. Da mesma forma do requerimento anterior, como é um requerimento de juntada da documentação, eu coloco em discussão. Eu quero discutir. Pois não. Para discutir, vereador Braulo Lara. Nós vamos encaminhar, obviamente, pela juntada, mas eu gostaria de frisar aqui que esse documento, em específico, ele foi arquivado por justamente perda de objeto. Então, nós vamos colocar, vai estar junto com a documentação da CPI, mas gostaria que todos ficassem muito atentos, principalmente meus pares, que todas essas movimentações, questionamentos que foram feitos, se bem observados pelas autoridades públicas, vão revelar muitas questões que ainda não tiveram o devido esclarecimento. Então, não é porque houve uma decisão de arquivamento emitida, que ela perde a substância de tudo aquilo que a gente vem questionando nesses anos e anos da Lagoa da Pampulha. Então, só para deixar bem claro, porque a gente vai juntar, não tem problema nenhum, mas nós vamos deixar muito bem destacado ao final desses relatórios, o que foi feito com essa decisão e por que ela foi proferida. Porque estão querendo dar um tom de que foi arquivado, está tudo certo, não está. Obrigado, presidente. Perfeito, eu mantenho a discussão. Eu passo a votação. Como vota o vereador Braulo Lara? De acordo. Como vota a vereadora Luísa Gonçalves? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também voto pela aprovação do requerido e declaro a sua aprovação à unanimidade. Agora o item 3 da pauta, o documento de protocolo 1735 de 2024. Assunto, requerimento 944 de 2023. Representação de investigados da Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte, por meio da qual a senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado, servidora pública municipal, apresenta a argüição de impedimento do relator vereador Braulo Lara para atuar na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pampulha, de autoria do Procurador Municipal, doutor Fernando Couto Garcia, representando a senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado. Eu coloco em discussão e já inicio a discussão. trata-se de um requerimento de suspeição apresentado pela senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado. Eu não sei se nós já tivemos uma situação semelhante aqui em alguma outra Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, como nós não temos uma análise jurídica já feita para esse requerimento, a minha sugestão é que nós façamos o envio, vamos baixar a inteligência e enviar esse requerimento para a Procuradoria dessa Casa, para que a Procuradoria se manifeste sobre todo o teor do documento e também sobre a fundamentação jurídica nele trazida. Eu mantenho em discussão. Presidente, para discutir, a gente vem observando no longo das CPIs e agora me aparece esse requerimento, embora nós vamos encaminhar aí para a assessoria da Casa, mas também gostaria de encaminhar pela rejeição desse documento. Agora, se a maioria achar que deve encaminhar para fazer uma análise, a gente caminha junto, mas eu gostaria de encaminhar pela rejeição. Eu mantenho... Antes de... Eu vou reabrir a discussão, mas só para esclarecer que, bem orientados, como sempre somos pela nossa assessoria, nós formalizamos, então, um requerimento sobre esse requerimento e eu vou ler para vossas excelências. Senhor presidente, requeira essa comissão seja encaminhado por meio da mesa ofício à Procuradoria Legislativa para emitir parecer sobre o pedido apresentado pela senhora Ana Paula Fernandes Viana Furtado por meio de outros documentos, protocolo 1725-2024, no qual ela solicita que o vereador Bralularo seja considerado impedido de participar dessa comissão parlamentar de inquérito Belo Horizonte, 21 de maio de 2024, de autoria desse vereador, Sérgio Fernando Pintavares, endereçado a esta comissão. Eu mantenho a discussão. Mais uma vez, presidente, a discussão. Eu acho que esse requerimento, eu não vejo ele com bons olhos, porque não pode impedir de um vereador participar da reunião. Então, eu continuo mantendo pela rejeição do requerimento. Continua em discussão. Só esclarecendo, vereador Jorge, nós teremos a oportunidade de nos manifestar sobre o deferimento ou não, sobre a aprovação ou não, mas a gente achou importante ouvir primeiro da procuradoria a pertinência e a fundamentação jurídica do requerimento, porque pode ser que ele nem seja passível de apreciação pela comissão. E, para isso, a gente precisa ter a fundamentação da nossa procuradoria, da procuradoria desta casa, entendeu? Por isso é que nós estamos encaminhando baixá-la em diligência. Não, corretamente, compreendo, vereador Sérgio, mas eu continuo mantendo. A minha votação vai ser pela rejeição do requerimento, porque a comissão tem poder de decidir. Se a gente aprova ou não aprova. Embora nós vamos mandar ele para uma análise, mas eu não vejo necessidade de mandar uma análise, a não ser se os meus pares acham viável mandar, mas eu continuo mantendo pela rejeição do requerimento. Perfeito, perfeito. Mais alguém para discutir? Então, eu vou colocar em votação. Então, nós estamos colocando em votação o meu encaminhamento de baixar em diligência e encaminhar para a procuradoria. Como vota o vereador Braulo Lara? De acordo com o pedido de diligência. Como vota a vereadora Luíde? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Com o meu caminho, com a maioria, eu voto de acordo. Perfeito. Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo com a diligência. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Então, eu também voto pela aprovação do pedido de diligência, do pedido de informação, e então fica o mesmo aprovado à unanimidade. Agora, sim, nós vamos voltar ao item 1 da nossa pauta, que é a oitiva. Finalidade, ouvir os representantes da Fundação Cristiano Ottoni sobre os documentos e laudos emitidos pela empresa, pela Fundação, acerca dos trabalhos de limpeza e da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Requerimento de número 875-2024, de autoria dos vereadores Braul Lara e Sérgio Fernando Pintavares. Eu já registro aqui a presença do senhor, que está participando online dessa reunião, do senhor Benjamin Rodrigues de Menezes, que é diretor-presidente da Fundação Cristiano Ottoni, que está aqui na condição de convocado. de testemunha. Perfeito. Senhor Benjamin, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Estou disposto. Eu só vou ler o termo aqui que a assessoria sempre nos apresenta. Solicito ao senhor Benjamin Rodrigues de Menezes que preste o compromisso nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal e informo que fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade poderá incorrer no crime de falso testemunho nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor tem o termo aí? Está vendo o termo aí no chat, senhor Benjamin? Tá. Estou. Perfeito. O senhor pode ler para a gente, por favor? Obrigado, senhor. Eu, Benjamin Rodrigues de Menezes. 72 anos de idade, casado, residente na cidade de Belo Horizonte, professor aposentado da UFMG e diretor, presidente da Fundação Cristiano Antônio, cuja atividade é desenvolvida no endereço da Avenida Presidente Antônio Castro, com o nome, 6627, no prédio da Escola de Engenharia. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar de sua credibilidade. Muito obrigado, senhor Benjamin. Solicito agora ao senhor Nilo Nascimento, que abra o microfone, se possível, e a tela também. Bom dia, senhor Nilo. Tudo bem? Bom dia. O senhor tem aí no chat um termo postado agora às 9h52 pela Gisela. O senhor poderia fazer a leitura desse termo, por favor? Então, eu vou primeiro ler aqui a minha parte. Solicito ao senhor Nilo Nascimento que preste o compromisso nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal e informo que fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade poderá incorrer no crime de falso testemunho nos termos do artigo 342 do Código Penal. Eu, Nilo de Oliveira, nascimento, 66 anos de idade, estado civil viúvo, residente na cidade de Belo Horizonte, profissão professor universitário, cuja atividade é desenvolvida no endereço... Bom, eu tenho que abrir aqui. É a Avenida Antônio Carlos... Acho que é 6627. Um minutinho, por favor. Avenida Antônio Carlos, 6627, sala 4508, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais posso avaliar... pelas quais posso avaliar-se a sua credibilidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, feito o compromisso, eu passo a palavra ao vereador Braul Lara para iniciar a oitiva. Obrigado, presidente Sérgio. Bom dia a todos os vereadores. Eu quero dar boas-vindas ao professor Benjamin e ao professor Nilo. Muito obrigado pelos senhores estarem conosco nessa manhã. Professor Nilo, que no ano passado também esteve conosco aqui, fez uma explanação muito importante sobre as questões da Lagoa da Pampulha. Professor Benjamin, o senhor é como dirigente dessa entidade tão importante, que é a Fundação Cristiano Ottoni, e sempre com o máximo respeito aos senhores por toda a carreira e jornada em torno do saber que já vieram desempenhando há longo tempo. Bem, nós faremos essa reunião de hoje, essa oitiva, com o propósito, obviamente, de confirmar e esclarecer informações acerca dos relatórios que a Fundação Cristiano Ottoni, à luz do contrato que tem com a Prefeitura de Belo Horizonte, emitiu para dar encaminhamento, obviamente, na questão dos direcionamentos do tratamento da Lagoa da Pampulha. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Algumas eu entendo que são de cunho mais gerencial. Talvez, eu espero que, provavelmente, o senhor professor Benjamin deva respondê-las. Mas, se o senhor quiser fazer algum redirecionamento, professor, fique à vontade. Professor Nilo, também fique à vontade de pedir a palavra, porque a gente está conversando, obviamente, com a Fundação Cristiano Ottoni enquanto entidade, mas sabemos que o relatório, em especial, tem a assinatura do professor Nilo, o acompanhamento do professor Nilo, assim como com outros professores que não estão presentes. Então, fiquem à vontade para, caso queiram fazer uso da palavra, apenas nos sinalizar e a gente vai efetuando esses esclarecimentos. E eu começo fazendo a pergunta sobre quais foram os contratos celebrados ainda da Fundação Cristiano Ottoni e a Prefeitura de Belo Horizonte relacionados com os tratamentos de água da Lagoa da Pampulha. Nós temos a informação que há um contrato, que era um contrato mais duradouro, mas eu gostaria de confirmar essa informação com os senhores. Quais foram os contratos celebrados entre a Fundação Cristiano Ottoni e a Prefeitura? O contrato que relaciona a UFMG com a Prefeitura, só esclarecendo um pouco, a Prefeitura contratou a UFMG como executora dos serviços. Vou esclarecer quais. E, normalmente, em todo o país, quando uma instituição pública vizinha é contratada, tem que ser através de uma fundação de apoio. Hoje, na UFMG, nós temos cinco fundações de apoio. Uma delas é a Fundação Cristiano Ottoni. Então, a fundação é responsável pela intervenência e a função dela é fazer toda a gestão administrativa e financeira do contrato. Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a execução do contrato. Os serviços técnicos, a responsabilidade é da contratada, da executora, no caso aqui, UFMG. Então, nesse contrato, que foi assinado em 2018, ele envolvia a Secretaria Municipal de Obras e Instituturas, incluindo os órgãos Odegal, Sudecap, Opeu, LCLU e Beagatãs. Um dos itens da contratação seria a avaliação técnica do tratamento da campulha, que o professor Nilo pode falar melhor, que ele foi responsável técnico frente ao UFMG por isso. Então, não existe nenhum contrato específico só para o tratamento da Lagoa da Campulha. Todo o trabalho feito pela Lagoa da Campulha foi nesse contrato, que iniciou em 2018. Por três anos, teve um aditivo. Então, a duração dele foi de 24 de outubro de 2018 a 22 de outubro de 2021. Ele teve um aditivo de prazo por um ano. Não sei se esclarecer, pode... Mas fica à disposição... Então, o contrato se encerra quando mesmo, professor? Ele se encerra, hein? Se o senhor puder repetir. Se encerrou em 2022. Ok. 22... Eu já acabei de dizer. Tá. 22 do 11 de 2022. Ok. Uma vez que o contrato se encerrou em novembro de 2022, foi emitido pelos senhores da Fundação Cristiano Ottoni algum documento para amparar a contratação conjugada de Fosloque e Inzilimpe realizada pela Prefeitura agora, nesse ano de 2024? Não. Ok. Então, o último documento emitido dentro do contrato é o relatório que foi emitido em novembro de 2022, relatório 5. É isso mesmo? Isso mesmo. Inclusive, no dia 2 de abril de 2024, nós encaminhamos um documento, né? Detalhando todo o serviço que foi feito na direcionada Amador da Monturne, né? Constando de oito itens e toda a documentação, né? De contratação específica, né? De subcontratação, de subcontratação, não. De... Porque no projeto, cada serviço tinha uma ordem de serviço. E relacionado com a fantúria, nós encontramos aí as oito ordens de serviço relacionadas. Tá. Esse documento que o senhor se refere, então, é um documento de 2024? Do dia 2 de abril de 2024. Tá. Respondendo um ofício, né? Respondendo um ofício... Só um momentinho aqui para ver qual que é. O Dileg 1303 de 2024. Ok. Esse ofício está datado aí, da Dileg, no dia 23 de 3 de 2024. Ok. Então, tá certo. Foi o nosso pedido de informação. Bem, então... Continuando, portanto... Quando... É... A Prefeitura contratou esses serviços lá atrás, né? Quando começou-se o processo de... Tratamento de águas da Lagoa da Pampulha, Isso se deu inicialmente o contrato de águas lá em 2015, inclusive, A Fundação Cristiano Ottoni passou a emitir relatórios A partir do ano de 2018, Que foi justamente na primeira, entre aspas, Renovação, entre aspas, desse serviço. 2018 foi celebrado o contrato AJ57 2018 Com o consórcio Pampulha Viva. Bem, é... A pergunta que eu tenho a fazer os senhores da Fundação Cristiano Ottoni É que a classe 3, que está prevista na resolução CONAMA nº 357 de 2005, Ela era a base para este contrato. O senhor sabe me dizer se ela foi atingida na Lagoa da Pampulha entre 2018 e 2023? E por quanto tempo e em quais períodos? Eu não... Eu não tenho conhecimento dele, o que significa essa classe 3. Ok. Se o professor Nilo quiser comentar, fique à vontade, professor Nilo. Repete, por favor. A classe 3 da resolução CONAMA 357 de 2005, Ela foi atingida na Lagoa da Pampulha no período entre 2018 a 2023? Período do contrato? E se foi, por quanto tempo e em quais períodos? Bom, ela foi atingida em alguns períodos. Para responder a isso, a gente tem que ir nos relatórios, mas há figuras que estão claras e que mostram o limite de classe 3 para os parâmetros analisados e os períodos em que ela foi atingida ou quando não foi atingida. Isso, então, está no relatório? Está claramente no relatório. Quais os períodos que foi atingido a classe 3? É, os gráficos, eles mostram os limites estabelecidos em classe... No caso, em classe 3, que era uma referência que utilizamos. E esses gráficos mostram isso. Perfeito. Os senhores identificaram divergência entre as medições realizadas pela Fundação, pelo Consórcio, a Consominas e pelo IGAM. Essas divergências, a que fatos elas são atribuídas nas medições? Nós comentamos os dados do monitoramento feito pelo Consórcio, usamos os dados do IGAM para as nossas análises, porque são dados públicos que podem ser acessados a qualquer momento por quem estiver interessado em refazer análises ou, enfim. Achamos que era conveniente usar os dados públicos. Certo. Mas existem divergências entre esses dados, os levantamentos que o IGAM faz, e aqueles feitos pela Consominas, pelo Consórcio? Bom, as divergências são normais, porque as medições não são feitas no mesmo dia, no mesmo momento, as técnicas podem ser distintas. Qualquer medição ambiental vai indicar divergências. Bem, professor... Professor Nilo, perdão. Pois não. Essa... Essa questão, fazendo a leitura do relatório de número 5, emitido pelos senhores em novembro de 2022, ela faz um comentário no seu item 7 da página 12, que apesar dos resultados, apesar dos diferentes resultados apresentados pelas duas empresas, e pelo IGAM, no caso as duas empresas, nós estamos nos referindo aos laboratórios. Em geral, no período em análise deste relatório, de 10 de 2018 a janeiro de 2022, foram observados picos elevados de fósforo em alguns meses, e biomassa elevada de cianobactérias, principalmente em 2020 e 2021. Nesses dois anos, e no final de 2019, apenas durante poucos meses, o fósforo e a biomassa de cianobactérias estiveram dentro dos limites do Conama para a classe 3, mas frequentemente superaram essa marca. Ao fazer a leitura, eu entendo que está sendo falado de forma bem clara e direta que apenas durante poucos meses, o fósforo e a biomassa estiveram dentro dos limites. Isso é uma constatação que a Fundação Cristiano Antônio pode confirmar? É, isso está num relatório assinado e com dados que permitem a qualquer pessoa interessada, e a especialistas que eventualmente venham a ler esse relatório, fazer a interpretação devida. Quem seriam as pessoas que deveriam fazer a interpretação desse relator? Bom, nós fizemos, porque era nosso papel, agora, quem pode fazer, eu acho que ele é bastante compreensível, mesmo para não especialistas, mas as profissões que trabalham nessa área são liminólogos, hidrólogos, profissionais, que trabalham em temas de qualidade, quantidade de água e ecologia de corpos hídricos. Bem, no relator também tem um trecho que nos chamou a atenção, é que para os pontos P1 e P3 da lagoa, os valores de clorofila estiveram em diversas ocasiões acima do limite Conama da classe 3. Depois tem outro trecho que destaca, com relação ao InzyLimp, os resultados de sua aplicação mostraram-se pouco evidentes, indicando pouca efetividade desse tratamento da lagoa. Isso já na página 13 aqui, no item número 13. Esse relatório foi relaborado em novembro de 2022, e, no caso, o tratamento já vinha sendo realizado, tinha seis anos. Podemos dizer que isso significa que não foram atendidos os limites de classe 3 da resolução Conama 357-2005? Olha, foram atingidos em alguns períodos e outros períodos não foram atingidos. A lagoa é submetida a uma variabilidade de eventos causados, que têm origem em poluição crônica, ainda há cargas de esgotos que são lançados continuamente, os próprios custos d'água têm as suas calhas contaminadas por concentrações altas de matéria orgânica em função de uma poluição histórica. Bom, isso varia também com o tempo, porque, quando chove, esses depósitos são lavados, em grande parte, pelas ocorrências de precipitação. E há cargas muito grandes de poluição difusa, que é mais difícil de controlar. Ela hoje representa mais de 50% das cargas de nutrientes, a lagoa. Então, essas flutuações ocorrem. A classe 3, na resolução Conama, entende para o meio ambiente em geral que possa haver não permanência nessa classe, ou qualquer outra das classes da resolução, por períodos, quando ocorrem situações desse tipo. Além disso, houve alguns problemas, incidentes que aumentaram muito a carga de nutrientes. em 2017, houve ruptura de interceptor, em 2019, houve obras no Sarandi e ressaca. Então, bom, essas flutuações, elas ocorrem. A questão do EnziLimp é uma discussão, uma conclusão e uma recomendação que nós temos mantido nos dois pacotes de relatórios que emitimos, e que vai no sentido de uma avaliação da efetividade do EnziLimp, como complementar ao FOSLOC. Esse trabalho, bom, a gente recomenda como algo a ser feito, e os encaminhamentos feitos a respeito disso dependem das condições contratuais que nós não conhecemos e nem tínhamos atribuição de avaliar, e, portanto, nós não discutimos essa questão nos relatórios. Perfeito. Vereadora Luíde. Bom dia, professor Benjamin, professor Nilo. Eu gostaria de fazer também algumas perguntas. No relatório 5, assinado pelos professores, há menção de 14 técnicas distintas para a recuperação ambiental e proteção de lagos e reservatórios urbanos. A comissão gostaria de entender o seguinte, professor. Se existem tantas técnicas no mercado, como sustentar a inexigibilidade de licitação? Eu peço desculpas só para fazer uma pequena observação. Não sei se foi percebido, o professor Benjamin havia pedido a palavra. Eu estou disponível para deixar de se manifestar se o plenário, se os vereadores acharam corrente. Sim, perfeito. É porque eu estou de frente para a tela, a vereadora Luíde não está, e eu não tinha visto. Mas, realmente, senhor Benjamin, o senhor levantou a mão? O senhor quer se manifestar? A gente volta no questionamento, se for o caso. Eu gostaria de manifestar, tanto o Brau como agora, só para que vai ter esse registro das falas. Então, eu gostaria só de, mais uma vez, quando eu disse que não tem conhecimento do nível 3, é porque a fundação não é responsável pela execução. Quando a execução, por exemplo, o professor Lili representa aí, é a UFMG. Então, a Fundação Cristã-Nalocone é responsável pela parte administrativa e financeira. Inclusive, eu recebi um atendeio aí da professora Céria, solicitando a possibilidade que seria recomendável para a convocação dos professores. Então, nós repassamos para eles e eles, automaticamente, agora tem dois que estão no exterior que não puderam participar aí, e parece que a Thalita teve uma pequena cirurgia, não pôde participar, e o professor Milo está aí. Agora, o contrato feito entre a Prefeitura e a UFMG foi por dispensa de licitação. Então, esse contrato, normalmente, é o seguinte, pela lei federal, a UFMG pode ser contratada por dispensa de licitação devido ao seu conhecimento científico e também pela infraestrutura, pela equipe existente. Então, ela pode apoiar ou, às vezes, recomendar alguma contratação que a empresa faça junto de algum serviço e a UFMG emitir parecer, ela não pode executar, mas ela pode emitir parecer sobre a qualidade do serviço ou do projeto para ser examinado. Perfeito. Obrigado. Perfeito, professor. Obrigado pela sua contribuição. Só esclarecendo, não há, dessa comissão, pelo menos até o momento, nenhum questionamento acerca da contratação da fundação. O que há é uma... E aí são muitos os questionamentos que a gente faz sobre a contratação da tecnologia contratada por inexigibilidade. E a pergunta da vereadora Luíde foi exatamente nesse sentido, porque o relatório, o relatório 5, que é assinado por muitas pessoas, muitos professores da UFMG, pessoas que têm conhecimento de causa, e a gente acredita nisso, ele cita a menção de 14 tecnologias distintas para a recuperação de um corpo como a pampulha. E aí, daí vem o questionamento que ela fez. Se tem tantas técnicas, como que nós sustentamos uma inexigibilidade para eleger uma tecnologia? Esse é o questionamento que a comissão fez. vocês têm alguma informação acerca disso? Bom, sobre essa questão, no conjunto das duas etapas de estudos em que emitimos os relatórios, nós analisamos 42 técnicas distintas com base na literatura. E dessas 42, nós identificamos 17 que têm potencial para serem aplicadas. 10 delas são técnicas técnicas que não são em ação direta no lago, mas em ações na bacia. Em grande parte dessas 10 técnicas de ações na bacia, grande parte delas está em aplicação, mas tem um período de maturação de médio a longo prazo. Obviamente, uma delas é o esforço para aprimorar o sistema de coleta de esgotos e separar águas pluviais dos esgotos, de forma que o esgoto seja encaminhado diretamente à ETE. Há uma nova lei que consta da Lei de Use e Ocupação do Solo, que incentiva, de maneira bastante objetiva, eu diria, inovadora em termos de Brasil, a implantação de soluções que retém água nos lotes para novas construções. Isso também, com o tempo, tem o papel de reduzir a poluição difusa. Em seguida, é preciso pensar que uma carga significativa da poluição vem das áreas impermeabilizadas públicas, das vias. Não é toda ela, mas uma parte significativa vem daí. Quando chove, as ruas são lavadas pela chuva e essas cargas de poluentes, que são poluentes que envolvem matéria orgânica, mas envolvem metais pesados, enfim, uma série de poluentes que vêm da atividade humana nas áreas urbanas, ela chega ao reservatório. Bom, aí há algumas ações, inclusive de iniciativa da Câmara Municipal de direcionar recursos para a implantação de jardins de chuva, por exemplo. Há um experimento em curso, com 60 jardins, não estão na bacia da Pampude, mas a prefeitura, com certeza, e a área técnica de projeto, a área técnica em Belo Horizonte, mas isso está repercutindo em escala nacional, ela está aprendendo com essas iniciativas. não é fácil fazer essas adaptações, mesmo quando você conhece bem a técnica, porque os contextos urbanísticos, regime de chuvas, clima, a participação da população, o entendimento sobre isso são locais. Eu estou comentando isso, e vou tentar ser o mais rápido na minha conclusão, para dizer que essas ações são de maturação longa. Nós vamos gastar um tempo para atingirmos uma situação de drenagem sustentável no município, que melhore conforto térmico, que diminua a poluição e que tenha impacto sobre os riscos de inundação, que ainda são altos em algumas bacias. Bom, aí há um conjunto de técnicas que nós identificamos como potencialmente de interesse para o lago, que são de implantação no lago. Algumas delas são aplicadas. O próprio FOSLOC, a dragagem, cortinas para reter poluentes e sedimentos nos braços, porque aí você concentra as cargas de poluentes e evita que eles atinjam o corpo principal da lagoa. Há algumas possibilidades, não são muitas, de outras técnicas. Agora, entre você identificar a técnica e ela ser implantada, há etapas. É preciso haver um interesse comercial, ou seja, alguém que queira executar esse trabalho e que queira fazer na lagoa da Pampulha. Essas questões, eu acho que não consigo responder com detalhes, porque está na esfera da administração pública, da organização de editais e esse tipo de coisa, e do interesse do mercado. Obviamente, isso envolve as questões de custo e etc. Existe uma questão científica. Essas técnicas se adaptam bem à lagoa da Pampulha. eu acho que seria necessário desenvolver projetos de pesquisa ou alguns ensaios em partes da lagoa para que esses testes sejam feitos, para que não se faça uma mudança sem uma segurança de que vai funcionar. Bom, nós, da UFMG, desde os anos 60, trabalhamos com pesquisas na Pampulha, levantamos recursos públicos e sempre contamos com contatos com a prefeitura sobre isso, porque a prefeitura tem responsabilidade de gestão desse patrimônio e nós não podemos desenvolver projetos lá e nem faria sentido sem a participação da prefeitura. Bom, nós não temos recursos, os recursos para pesquisa caíram nos últimos anos e nós não temos, a meu conhecimento, pode ser que tenha algum projeto em curso, mas essa equipe que elaborou os relatórios, a não ser projetos que não envolvem muito recurso, voltados a monitoramento por teledetecção, nós não estamos testando nenhuma alternativa de tratamento. mas a academia e não só a UFM está obviamente interessada e disponível em fazer isso desde que os arranjos financeiros e administrativos de política de financiamento da pesquisa criem as boas condições para isso. Nós estamos também disponíveis para argumentar nesse sentido e contribuindo com a Câmara, se a Câmara vir possibilidade nessa linha, com a administração pública. Bom, é claro que é do nosso interesse como pesquisadores também, como cidadãos. Muito obrigado. Obrigado. Professor Nilo, o tratamento das águas por aplicação de bioremediação já é utilizado na Pampulha desde 2015. E ele, no entendimento dos senhores, ele se apresenta como uma solução para o passivo ambiental do fundo do lago ou ele tem potencial para aumentar esse passivo. A professora Alessandra Giane acaba de entrar, ela trabalha na área de liminologia e talvez ela possa contribuir a resposta a essa questão, se eu posso sugerir. Perfeito. Eu só tenho que, por questões regimentais, tomar o compromisso dela. Só um minutinho, por favor. Bem-vinda, professora Alessandra. Bem-vinda. Bom dia. Professora, se a senhora abrir o chat aí, se a senhora consegue ver o termo de declaração que a gente pede que seja lido e completado? Ou... Isso, o compromisso. Ah, sim. A senhora acha? Tá, então, eu vou fazer, então, tomar o compromisso da senhora. Solicito a senhora Alessandra Gianni que preste o compromisso nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal e informo que fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade poderá incorrer no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. A senhora pode, por favor, ler aí o termo de compromisso? Leia em voz alta, é isso? Por favor. Bom, eu estou lendo apenas aqui. Solicitamos que todos os presentes identifiquem nome, cargo, instituição. Não, é só isso que está aparecendo para mim. Então, nós vamos colocar agora novamente no chat. Nós vamos colocar o... Aqui, eu mesmo coloco, Gisela. eu estou colocando um termo aqui no chat, é só a senhora ler, completando com seus dados esse texto. Ah, beleza, agora sim. Eu, Alessandra Giane, 66 anos de idade, está desdivis, divorciada, residente na cidade de Belo Horizonte, profissão, professora universitária, cuja atividade desenvolvida no endereço Avenida Tono Carlos, 6627. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que eu souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou a circunstância pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Obrigado, professora. Nós fizemos o questionamento de que essa biorremediação já vem sendo aplicada na Pampulha há algum tempo, desde 2015. 2016. Abril de 2016. O contrato 2015, tem razão. E nós queremos saber se esse tratamento, essa tecnologia, se ela apresenta-se como uma solução para o passivo ambiental do fundo da lagoa ou se ela tem potencial de aumentar esse passivo. na verdade, assim, eu estou entrando agora, então, não sei exatamente o que vocês discutiram, o professor Nilo já deve ter esclarecido muita coisa, pois todo o projeto foi desenvolvido com ele, com outros membros da equipe, outros professores. Esse produto é muito conhecido, internacionalmente conhecido, já tem sido usado em vários ambientes em volta ao mundo. é conhecido como um produto que efetivamente funciona, que tem praticamente, não causa nenhum problema no ambiente, pois se trata de uma argila, praticamente uma terra neutra. O lantanum, que é, na verdade, um metal que efetivamente retira o fósforo da água, também não tem efeito na população humana, ele é até usado como remédios em alguns casos, os tratamentos de algumas doenças, e nós fizemos até um estudo da professora Thalita no passado, ou retrasado, a respeito da toxicidade eventual do produto, ele não tem toxicidade. Então, ele em si é um produto aconselhável, para casos de eutrofização igual a Lagoa da Pampulha. ele é efetivo, nossos dados, e não são nossos dados, os dados de todas as empresas que coletaram na Pampulha, mostraram que com o início do tratamento houve um efeito. O problema que ocorre na Pampulha é que, ao mesmo tempo que está sendo aplicado esse tratamento, a gente continua tendo input de nutrientes na Lagoa. Então, é como se a gente está tratando um doente, mas o doente está sendo submetido a contínuas viroses de algamos, contínuas doenças. Então, a Pampulha é um caso meio dramático. É por isso que nosso relatório final apresentou uma tabela com várias outras providências que deveriam estar sendo tomadas juntamente a esse tratamento. Então, resumindo, o tratamento tem um efeito positivo? Tem. Ele é capaz de tratar o problema do fósforo da atrofização? Tem, parcialmente, mas ele é um tratamento que sozinho não vai resolver o problema da Lagoa da Pampulha. Essa foi a nossa conclusão no relatório e nós colocamos também que, por outro lado, a interrupção do tratamento nesse momento, da forma que se contra a lagoa num estado de atrofização muito elevado, seria aciscado se não houver substituição imediata por outro. Então, a gente acha que ele pode até ser um paliativo, igual muitos falaram, mas é uma coisa necessária. Igual se é um doente, você tem um remédio, você sabe que ele não é só ele que vai sarar ele, mas é o remédio que mantém aquele doente em vida, então você não pode retirar aquele remédio. Então, é basicamente assim. Então, a gente acha que ele é efetivo, sim. Bom dia, professora Gianni, Alessandra e Gianni, tudo bem, né? Aqui o vereador Bruno Lara, seja bem-vinda. Professora, de fato, como a senhora entrou um pouquinho depois, e agradeço pelas palavras, porque eu acredito eu que o que a senhora disse uma interpretação que ao ler o relatório para mim realmente estava bem claro. Existem outros métodos e um sozinho não é capaz de resolver o problema da lagoa e essa interpretação é um entendimento também nosso por todos os estudos nessa CPI, apesar de não termos chegado à Câmara de Vereadores como especialistas na Lagoa da Pampulha, mas após tantos relatórios, tantas informações, tantas observações, a gente de fato hoje tem uma capacidade de interpretar e entender o que a senhora acabou de bem explicar. E eu quero deixar bem claro para vocês, professores, que nós aqui nessa CPI estamos investigando o uso do dinheiro público, a assertividade do gasto, a eficácia de tudo que está sendo feito acerca da Lagoa da Pampulha. Quando a gente lê os relatórios tão claros que vocês colocam, nos bate a dúvida sobre quem de fato está interpretando o relatório e tomando decisões na cidade. Essa é a nossa angústia, porque ao ler o relatório fica muito claro para a gente que a gente está de fato diante de diversas informações técnicas científicas que atestam que não há um caminho apenas, que atestam que não há efetividade integral de todos os parâmetros que eram objeto do contrato. Há clareza com relação aos produtos que estão sendo colocados de forma individualizada, inclusive, e a Prefeitura insiste em tomar ações respaldando nos relatórios dos senhores. Eles falam que estão cumprindo os relatórios, mas eles acham que a gente não vai ler o relatório, que a gente não vai interpretar o relatório. Em alguns momentos, nos dá uma impressão até de algumas pequenas contradições de interpretação e por isso dessa reunião hoje é tão importante para a gente deixar tudo muito claro. E é por isso que eu gostaria de esclarecer uma possível contradição desse último relatório de 2022, que é o relatório número 5. e eu já tinha lido, mas com a licença do professor Nilo e do professor Benjamin, eu vou repetir aqui algumas partes. Está escrito no relatório. Em geral, no período em análise deste relatório, que é de outubro de 2018 até janeiro de 2022, foram observados picos elevados de fósforo em alguns meses e biomassa elevada de cianobactérias principalmente em 2020 e 2021. nesses dois anos e no final de 2019, apenas durante poucos meses o fósforo e a biomassa de cianobactérias estiveram dentro dos limites do Conama para a classe 3, mas frequentemente superaram essa marca. por que a gente está batendo nisso? Porque o contrato que a prefeitura celebrou com as empresas é que as empresas garantissem a lagoa em classe 3. Não especificava inclusive o método. Ela era garantir as águas da lagoa em classe 3. Então, a gente vê que no próprio relatório que a Fundação Cristiano Ottoni emite por meio de vocês, professores e toda a equipe especializada, vocês confirmam o que a gente vem falando. Não se consegue entregar classe 3 de forma sistemática porque em vários momentos houve superação dos níveis de fósforo. Para os pontos P1 e P3, os valores de clorofilo estiveram em diversas ocasiões acima do limite do Conama para a classe 3, que é um dos parâmetros. Outro destaque do relatório. Com relação ao EnzyLimp, os resultados de sua aplicação mostraram-se pouco evidentes. indicando pouca efetividade desse tratamento na Lagoa. Ora, o EnzyLimp hoje está sendo vendido para Belo Horizonte num pacote fechado. O consórcio Pampulha Viva criou um suposto produto combinado de diversos itens e a prefeitura fala que são os únicos do planeta que podem, de fato, resolver esse problema. E ao invés de abrir de novo uma licitação, um pregão onde haja concorrência e todos os players que podem apresentar soluções para a Lagoa são simplesmente descartados porque o processo foi feito por uma inexigibilidade de licitação. Então, nós estamos falando o seguinte, nós tivemos um primeiro contrato em 2015, 2015 começou então a operação em 2016, como a senhora bem frisou, depois nós tivemos um novo contrato já em 2018 e de 2018 foram cinco renovações. Então, o contrato vigorou por cinco anos, de 2018 a 2023. Chegamos ao final de 2023, por que não uma nova concorrência? Quais são os resultados obtidos nessa sequência de 2016 em diante? A prefeitura simplesmente vai lá e banca novamente uma contratação por inexigibilidade. E o que ela usa para a fundamentação? relatórios da Fundação Cristiano Ottoni. Por isso, da importância hoje dessa reunião, porque ao ler o relatório, nós entendemos exatamente o que? Que vocês estão falando que o Inzilimp não apresenta resultados evidentes. A classe 3 não foi atingida com a periodicidade completa, ou seja, houve vários momentos que não foi atingido. Esse relatório, ele foi elaborado em novembro de 2022 e o tratamento de fato rodou por seis anos. Todos os dados e até mesmo os próprios relatórios deixam essas evidências de que não foi atendido o limite para a classe 3 conforme a resolução CONAMA, que é o que está estabelecido em contrato. Nós, como vereadores e fiscalizadores, a gente tem que se ater ao objeto das contratações. E a contratação que a prefeitura fez foi contrato empresa X para garantir classe 3 na Lagoa. Não é o que está acontecendo. vocês mesmos puderam atestá-los, porque esse relatório foi endereçado à prefeitura. E no final do relatório, vocês apresentam a seguinte conclusão. Este grupo de trabalho é favorável à continuidade das ações em curso para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. E eu quero fazer a pergunta. Se os parâmetros de classe 3 da resolução CONAMA não foram atingidos, por que o grupo de trabalho foi favorável à continuidade da contratação de FOSLOC combinado com o INSILIMP? Vocês estão chancelando a contratação de FOSLOC com o INSILIMP? A professora Alessandra levantou a mão. Pois não, professora? Então, a leitura do relatório está perfeita. Os pontos que nós levantamos são esses mesmo. Igual falei, nós colocávamos uma série de outras possibilidades, alternativas que deveriam ser, procedimento que poderiam ser tomado juntamente ao FOSLOC. e algumas dessas providências que eu saiba já foram até estão sendo tomadas pela prefeitura, que a parte do assoreamento, retirada de sedimento do fundo, abertura das comportas para permitir um mau fluxo de água. Então, tem uma série de outras coisas que a gente aconselhou baseado na literatura que, que eu saiba, estavam sendo tomadas pela prefeitura. Eu não sei realmente no ano passado, não tive mais contato, mas na época que a gente estava trabalhando com eles, algumas outras medidas, né, de recuperação estavam sendo tomadas. Com relação a essa frase final, né, que o senhor leu aí, de fato, o que que acontece? Se a gente interrompesse o tratamento da pão puli agora, ia ser mais ou menos um desastre para a lagoa, tá? Houve uma interrupção do tratamento em 2017 para 2018, foi meado, é, no início de 2018 houve uma interrupção e o tratamento voltou em final de 2018. A gente tem fotos e coletas e amostras nesse período, a lagoa se tornou extremamente verde, ficou uma massa, né, dessas algas, dessas cianobatérias bem grossa na superfície d'água. Porque o que que acontece? O tratamento não resolve o tempo todo, mas igual a gente colocou claramente no relatório e a gente apontou os momentos no qual não funcionou, o tratamento funciona baseado numa quantidade de fósforo que entra periodicamente na lagoa, isso é calculado, imagino, pela empresa. O que acontece é que por se tratar de uma lagoa urbana, ela é submetida a uma série de imprevistos, entre aspas, coisas que estão acontecendo na bacia, né, que estão fora do controle. Então, o que que a gente fez quando elaboramos esse relatório, nós fomos atrás de quais foram os eventos que ocorreram na bacia para que, por exemplo, o ano de 2019 foi totalmente elevado, né, a quantidade de fósforo muito alta, a biomassa sendo bactéria muito elevada, nós fomos atrás para entender por quê, por que que aumentou tanto, né, o que que houve que estava funcionando, parou de funcionar. Então, o que que ocorreu nesse ano, na verdade, que os córregos, né, eles estavam sendo, né, que entram na lagoa, que na verdade eles têm um aporte enorme de nutrientes para dentro da lagoa, eles estavam sendo literalmente reformados, foram limpos, foram dragados, então houve uma entrada gigante, né, de nutrientes muito acima do esperado. Corretamente, igual vocês falaram, nesse momento a empresa deveria ter dobrado ou até triplicado a aplicação de fósforo, né, porque se nesse momento houve um previsto externo, então se a entrada de fósforo foi maior do que nos anos anteriores, imediatamente deveria haver um aumento do material, da aplicação, né, é mais ou menos, novamente, vamos fazer uma comparação com medicina, se há uma piora do doente, vamos aumentar o remédio. Então, o que a gente quer deixar claro é que o produto sim funciona, ele não é o momento de ser retirado, a gente acha que a retirada desse tratamento pode piorar de uma forma dramática a qualidade da água da lagoa. O que pode haver é uma cobrança com relação à empresa de se ater realmente aos níveis de fósforo, ou seja, houve um aumento do nível de fósforo inesperado, né, que teve várias vezes culturas de tratamento das canalizações do esgoto da copasa, então teve uma série de acidentes que a gente investigou e colocamos todos eles no relatório que causaram aumento fósforo. Então nesse momento imediatamente deveria ter o aumento da dosagem, né, da aplicação do produto para reter esse pico, né, que a gente vê na lagoa. Então a gente afirma, a nossa conclusão é essa mesmo, a gente acha que o tratamento deve continuar porque a interrupção nesse momento não seria boa, né, não traria nenhum benefício à lagoa, haveria uma piora significativa da qualidade de água. Com relação ao Exilimp, é uma outra coisa que nós apontamos, então aí há duas coisas, na verdade, o Exilimp é um produto que foi desenvolvido, né, é uma coisa desenvolvida no Brasil, né, então isso é uma coisa legal, né, uma bioengenharia desenvolvida no Brasil e que não foi, porém, aplicada em grande escala ainda. Então, há duas possibilidades aí, um Exilimp não funciona bem em ampla escala e a gente sugeriu fazer experimentos, né, na Lagoa da Pampulha em pequenos tanques para a gente ver a efetividade e, número dois, né, poderia ser que, pelo fato de ser um produto que se baseia na degradação da matéria orgânica e pelo fato da Lagoa da Pampulha ter uma enorme quantidade de matéria orgânica, pode ser que seja um produto que demore muito mais para ter o efeito. A verdade é que para a FOSLOC existe uma enorme quantidade de literatura internacional na qual a gente pode se basear e certificar a eficácia. No caso de Enzylimp, essa literatura não existe. Então, quando a literatura não existe, o que a gente aconselhou, né, como pesquisadores, é que esses testes sejam feitos, então, de ter um projeto paralelo para fazer teste para ver eficácia. Então, assim, a nossa conclusão do projeto é basicamente essa que vocês acabaram de ler. Na atual situação da Lagoa, na falta de uma outra alternativa, a gente sim acha que o tratamento deveria ser continuado com os ajustes necessários para que ele funcione melhor, ou seja, aumentar as aplicações em momentos de maior entrada de fósforo. Professora, a senhora tem notícia da aplicação dessa substância de fós-lock em outros espaços no Brasil sem estar conjugado com a aplicação do EasyLimp? Algum de vocês, ou o professor Nilo, ou o professor Benjamin, tem essa notícia? O senhor está mudo, o senhor Nilo. Eu não tenho essa informação específica dessa combinação. Não sei se a Alessandra tem informações sobre isso. Eu acho que foi aplicado o fós-lock sem o EasyLimp em outros ambientes como o teste no sul do Brasil. É possível conseguir essa informação para vocês. Perfeito. Essa informação é interessante porque, como bem frisou o vereador Braulio, a nossa preocupação é com relação à aplicação do recurso público e a eventual favorecimento de um ou outro fornecedor. O que não pode acontecer. Principalmente porque nós estamos diante de um processo onde, primeiro, foi feita uma licitação e aí algumas empresas compareceram ao certame e apresentaram soluções, tecnologias para a limpeza da água. E aí é que a gente bate tanto na questão da classe 3 porque a classe 3 foi exigência naquele processo de licitação. Esse processo de licitação já foi um processo em muito questionado porque ele trazia uma análise de técnica e preço que favoreceu uma análise interna dos próprios setores da prefeitura e deu a eles um poder, vamos dizer assim, de escolher porque a nota era dada por eles. Então, isso já traz um componente que suscita uma dúvida porque você dá ao contratante o poder de dar notas que vão interferir no resultado do certame. E aí esse processo que foi muito questionado começou lá em 2010, 2011, 2012 e foi efetivamente se concretizar na aplicação em 2016. E aí dois anos depois vem a mesma prefeitura e elege uma tecnologia ou seja, ela abandona a possibilidade de participação de qualquer outra tecnologia e novamente elegeu, vai renovando essa eleição, vamos dizer assim, essa escolha sem possibilidade de outros, de análise de outras tecnologias e aí a gente chega num momento onde a gente vê pela própria avaliação da Fundação Cristiano Tani um posicionamento seguinte, olha, o Foslock é bom, ele funciona, mas o Easy Link não tem literatura e nós estamos comprando um combo, né? É um combo que a gente vem comprando ao longo dos anos. Então, isso tudo é que gera muito questionamento por parte da comissão, mas isso foi só uma ilação aqui da minha parte. Se me permite, presidente Sérgio, professora Alessandra Giane, nós aqui na CPI da Lagoa da Pampulha, temos até como um rigor que apesar de ser acadêmico, vai se aplicar obviamente no nosso trabalho que aqui é político e fiscalizador, que é justamente entender o papel de um aconselhamento contratado, vocês foram contratados para aconselhar sobre uma metodologia que a prefeitura ainda não dominava e automaticamente em quando foi-se dada esse aconselhamento. Por que estou frisando isso? Porque o relatório em questão, ele é um relatório de novembro de 2022, momento no qual existia um contrato ativo, um contrato que estava em vigor com relação à prefeitura e à empresa contratada para aplicar o combo Foslock com EasyLimp, porque o consórcio ele basicamente montou um novo produto combinado a partir de produtos conhecidos em termos acadêmicos citados por vocês próprios aqui no relatório. Isso em novembro de 2022. Esse contrato se encerra em 23, se não me engano em setembro de 2023 se encerra o contrato. Neste momento, quase um ano após as orientações que vocês deram, a prefeitura certamente poderia ter recebido todas as recomendações e se preparado para um novo modelo de contratação onde ela poderia inclusive estar combinando além da biorremediação, mas outras técnicas que vocês de forma muito clara elucidaram nos quadros onde foi feita uma revisão da literatura. O relatório inclusive deixa muito claro que no início do trabalho tinham 14 técnicas, mas depois vocês chegaram em 24 técnicas e de forma muito transparente mesmo, acho que seria a melhor palavra, elencaram as ações inclusive segmentando os tipos, as estruturas no lago e nas margens, as capturas de nutrientes de incendimentos, as questões de intervenção na coluna de água, a operação do reservatório, as não estruturas não estruturais da bacia e por fim ações estruturais na bacia e ações não estruturais na bacia. E aí com toda a análise, avaliando efetividade, aplicabilidade, a disponibilidade comercial, o impacto ambiental e o potencial global. Vários desses itens em cada um desses conjuntos inclusive destacados e negritados no relatório como potencial global alto de resultados. Então, todas essas orientações ao final de 2022 já deixavam muito claro que todo conhecimento científico acadêmico trabalhado pelos senhores já apontava duas conclusões. A primeira, são múltiplas técnicas e a gente precisa de fazer esforços coordenados. E segundo ponto, dentro do combo que a prefeitura estava contratando já há cinco anos, somados a mais dois anos, ou seja, a gente está falando de 2016 para frente, uma parte tinha, sim, FOSLOC com atestados acadêmicos de funcionamento. E ZILIP não. E ZILIP não. E a prefeitura pega agora em 2024 e vai pelo mesmo caminho tentando se sustentar em uma frase que é o grupo de trabalho é favorável à continuidade das ações em curso para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. E aí fica a pergunta que essa CPI precisa de fazer. Durante todo o processo, se tiver algum retorno da prefeitura quanto ao cumprimento ou não das recomendações contidas dos relatórios da própria Fundação Cristiano Ottoni, em especial no que se refere à testagem de outras técnicas? Houve retorno ou a gente sempre avalia o cenário do jeito que a prefeitura entrega? O professor Nilo levanta a mão. Se eu puder, por favor, comentar e depois eu diria a gentileza da professora Alessandra também comentar. Sobre o atendimento das recomendações, nós temos documentos também de avaliação. Eu não me lembro se no relatório 5 está formalizado item por item, mas em 2023 nós emitimos um documento em que como não era o caso em 2023 da gente, desculpe, em 2021 não era o caso de nós analisarmos a série de dados por razões de produção desses dados, contratação e outros aspectos administrativos, nós fizemos um relatório analisando item por item das recomendações e as justificativas que a prefeitura elaborou à época. Esse é um ponto da última questão do senhor vereador. Sobre a combinação do Enzi Limpe com o Fosloque, existe, é claro, uma racionalidade que justifica Fosloque e Enzi Limpe juntos. e eles trabalham em conjunto, então não é muito fácil e, na verdade, são inferências que a gente faz para fazer uma análise em separado do papel de cada um, como a professora Alessandra mencionou, é necessário fazer estudos que permitam, ensaios que permitam fazer uma análise desse tipo, mas a nossa avaliação, isso vem desde o primeiro relatório que nós emitimos, é que é importante que essa questão do papel do Enzi Limpe seja testada. Essa que eu acho que é a orientação que temos dado. E como também acho que a professora Alessandra explicou muito bem, ela fez o tratamento, ela e sua equipe fizeram em particular o tratamento dos dados de monitoramento e nós, inclusive, publicamos em conjunto um artigo científico em periódico internacional sobre isso, vários parâmetros analisados por diferentes métodos estatísticos indicam uma melhoria. a questão da classe 3 é uma questão contratual, eu acho que é importante que ela seja analisada, mas a nossa justificativa é porque a variabilidade, a amplitude de variação dos parâmetros como o fósforo e cianobactérias, ela diminuiu os valores medianas das séries temporais do monitoramento, também mostra uma tendência de redução desses parâmetros e são por essas razões que a gente tem a segurança de recomendar a continuidade do fós-lóquio. No longo prazo, pode ser que surjam outras técnicas, mas o fós-lóquio é muito usado mesmo quando as condições de qualidade desses corpos hídricos são bem melhores do que a pampulha, para garantir uma base de qualidade de longo prazo. Então, bom, pelas vantagens que ele demonstra, é uma técnica usada. Pode ser que na Lagoa da Pampulha ela ou semelhantes tenham de ser usadas no longo prazo, sem interrupção para manter o lado. Nós não vamos conseguir reter todos os poluentes difusos e mesmo na área de esgoto não é muito simples garantir que não haverá nenhuma contaminação por esgoto. Há toda uma discussão técnica no Brasil e no mundo sobre isso, mas embora pareça tecnicamente uma coisa relativamente simples, eu tenho que criar duas redes separadas, o ambiente urbano é muito diverso, as pressões de urbanização são distintas, nós temos problemas relacionados à distribuição de renda que não é a única fonte de poluição, tem que estar cheio de poluição que vem das áreas mais ricas, mas essa muitas vezes leva a uma ocupação rápida de uma área sem a infraestrutura e mesmo a aprovação de loteamentos, não a aprovação, a implantação de loteamentos que se fazem sem a aprovação dos critérios e dos parâmetros de urbanização previstos na lei e que, bom, as prefeituras com certeza fazem um esforço de regularizar essas áreas, de botar em conformidade, mas isso não se faz da noite para o dia. São esses desafios. Obrigado. Obrigado, professor Nilo. essa fala do senhor vai de encontro a um posicionamento que alguns membros dessa CPI, dentre eles esse vereador que vos fala, tem de que não adianta de que é ilusão acreditar, isso é minha opinião pessoal, acreditar que nós teremos uma lagoa limpa daqui a algum tempo porque nós vamos conseguir captar 100% do esgoto doméstico e industrial que chega à lagoa. Até porque, como o senhor bem falou, tem a poluição difusa e ainda quando nós estivermos captando 100%, nós vamos ter um alto índice de clandestinidade, então esse nosso 100% nunca vai ser real. Voltando aqui à questão do Foslock e do Zilink, o contrato AJ32-2015 que foi o primeiro contrato que foi o primeiro processo, aquele de licitação que acabou contratando essa técnica combinada de Foslock e Zilink, é a mesma técnica utilizada como bem colocou o Verado Braul até o dia de hoje. Em 2015, esse contrato prometeu em 10 meses que resolveria o desafio de levar as águas da Lagoa da Vampulha ao nível classe 3, está no documento. ainda hoje o problema persiste e nós não visualizamos uma solução a curto prazo. Os senhores já disseram isso de alguma certa forma, mas só para ficar muito claro, vocês consideram que só esse tratamento, que só com esse tratamento nós podemos atingir classe 3 para as águas da Lagoa? Alessandra, se você quiser comentar, por favor. Bom, a gente acho que não considera possível apenas com esse tratamento atingir a classe 3. Voltando, porém, a gente acha que esse tratamento tem que ser mantido juntamente a outros que possam ser escolhidos. e aí seria uma discussão, eu entendo perfeitamente o papel de vocês, acho que é um papel importante da parte de vocês fazer esse papel. Nosso papel foi avaliar uma técnica e nós chegarmos à conclusão que a técnica quando utilizada da maneira correta ela funciona. Para que ela funcionasse melhor a quantidade de dosagem deveria ser aumentada nos casos críticos e realmente outras técnicas deveriam ser levadas em consideração para serem usadas paralelamente. Acho que essa é a nossa opinião, tanto que é por isso que fizemos essa tabela que o vereador Braulio leu corretamente de outras possíveis técnicas que deveriam ser levadas em consideração e serem avaliadas, realmente serem avaliadas. como eu disse é algo que eu acho que algumas delas estão sendo utilizadas pela prefeitura. Eu não tive mais contato, então eu não poderia responder a pergunta que vocês fizeram no sentido do que está sendo feito no momento, mas há algumas dessas técnicas estruturais, de coluna d'água que eu sei que estão sendo feitas. Nós, inclusive, avaliamos o impacto quando nós sugerimos no nosso primeiro relatório a abertura periódica das comportas de forma que a água do fundo pudesse ser carreadas embora e com isso melhorasse a condição de água do fundo, que é uma água realmente anóxica, com alta quantidade matéria orgânica. Isso foi feito e, na verdade, as consequências imediatas não foram mortas, porque, igual vocês podem imaginar, essa água que estava presa no fundo da lagoa, próxima à barragem, onde é mais fundo, durante muito tempo, ela era uma água podre, digamos, em palavras simples. E, ao remexer essa água, isso causou um efeito negativo, o efeito imediato é negativo. Isso é outra coisa que a gente tem que ver. Muitas vezes, quando a gente faz algum tratamento, o efeito imediato é negativo. Então, em seguida, tem que ter um tempo para estabilizar o sistema. E outra coisa que tem que ser levada em consideração, que o ambiente, igual a Lagoa da Pampulha, que é extremamente eutrófico, a gente fala que ele é eutrófico, é uma lagoa extremamente pequena, numa sinha muito grande, é um ambiente muito difícil de cuidar. eu já ouvi vozes dizendo que o melhor é abrir a barragem e fazer um gramado na Lagoa. Eu acho que essa seria a única solução real da Lagoa, mas nós não teríamos a Lagoa da Pampulha. Ela é um ambiente muito difícil. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de medidas para preservação da Lagoa, paisagística, cultural e tratamento das águas, qualidade das águas, igual o professor Nilo comentou, muitas coisas acontecem. Então, vocês têm razão quando falam sim, é verdade, em muitos casos não foi atingida a classe nível 3, acho que a própria empresa estava com expectativa de funcionamento do produto, tendo em vista outros usos que foram feitos em outros lados menores, mais controlados. o caso da Pampulha por ser dramático de ter uma Lagoa com muito mais problemas do que se imagina, então o tratamento funcionou parcialmente. Então, esse é um fato. Igual, eu acho que qualquer outro tratamento vai funcionar parcialmente pelo todo o problema da Lagoa. Então, acho que vocês estão bem atualizados na verdade com o problema. visualizem essa bacia gigante, que ela é muita, a Lagoa tem dois quilômetros quadrados, 50 vezes maior é a bacia de 100 quilômetros quadrados, isso tudo chegando nesse pequeno laguinho. Então, é praticamente impossível a gente imaginar uma Lagoa limpa. Agora, o que a gente tem que tentar fazer vários tratamentos para manter a qualidade da água razoada. esse é um dos tratamentos? Eu acho que é um dos tratamentos, mas com certeza deveriam ser avaliados os outros. Professora Alessandra, muito obrigado pelas confirmações que a senhora nos deu, porque é exatamente isso que a gente busca, objetividade. a discussão tem suas complexidades, sim, mas as ações públicas têm que ser pautadas pela eficiência, pela eficácia, transparência e, principalmente, a abertura para que outras soluções também sejam colocadas na mesa para que a cidade faça o melhor uso do dinheiro público. O que mais chama a atenção a essa CPI é que ao longo dos últimos 20 anos a Lagoa da Pampulha já consumiu 1,4 bilhões de reais sob promessas de entrega de uma lagoa despoluída. As pessoas falam aos ventos como se tivessem soluções milagrosas ao invés de ter a humildade de saber que é uma conjugação de ações. O único ponto é que essa fala custa muito caro aos cofres públicos. Essa última renovação de contrato foi de 22 milhões de reais por ano. Isso não é brincadeira. E nós sabemos e temos convicção que se continuarmos apenas com essa estratégia que a Prefeitura hoje aplica daqui 5 anos daqui 10 anos daqui 20 anos a gente vai estar do mesmo tamanho. Por quê? Porque a gente sabe que há poluentes entrando na Lagoa. No relatório 5 e 6 que vocês produziram em 2019 na página 56 e tem 16 está de todo tamanho escrito lá. 19 Os dados analisados nesse relatório indicam claramente que os afluentes da Lagoa em particular os córregos Sessaki e Sarandi ainda se configuram como as principais fontes de entrada de nutrientes nesse ecossistema. Dificilmente a recuperação e a manutenção da qualidade de água da Lagoa serão viabilizadas sem intervenções na sua bacia hidrográfica relacionadas à coleta e interceptação e tratamento dos esgotos domésticos industriais. A Fundação Cristiana Ottoni concorda que providenciar a limpeza da Lagoa da Pampulha sem cessar a fonte de despejo de poluentes e esgoto certamente enxugar gelo. Que é a expressão popular que a gente usa aqui. Vocês concordam com isso? Que se a gente não tiver um trabalho de bloquear a entrada de poluentes vai ficar jogando a vida inteira a biorremediação e não vai resolver? Concordam? Não vai resolver mas vai evitar piorar. Ok. Então a gente concorda no mesmo ponto. O aporte... Então assim perceba é essencial mesmo que a gente não pare uma coisa que parcialmente ela está funcionando. Aí tem todo o envolvimento também da Copasa do tratamento de esgoto de uma rede de esgoto que nós suficientes pela população. Então isso aí são obras gigantescas. Nós não tivemos contato nem dados nenhum da Copasa com relação à melhoria do esgoto com relação à quantidade de esgoto que está chegando quase que in natura na lagoa. Então isso aí é todo um outro problema e provavelmente são outros setores que deveriam ser levados em consideração. Então professora, nós estamos tendo o rigor e o cuidado de não misturar obviamente o que é um relatório de apoio consultivo, de assessoramento com a responsabilidade do executivo de fazer. E eu espero que fique muito claro para os senhores professores porque a gente tem todo o respeito a toda a comunidade acadêmica mas os apontamentos já foram ocorrendo desde quando vocês foram contratados. A gente chega agora em 2024 para mais uma ação descoordenada. Uma ação que não casa outros cronogramas, outras linhas de frente, outras tecnologias para você anular a causa. A aplicação de Foslock com EasyLimp atua na causa ou atua no efeito do problema da Lagoa da Pampulha? Atua no efeito. No efeito. Nós todos sabemos. Então, enquanto a gente não tiver ações para atuar na causa, a gente está gastando um dinheiro com efeito que é infinito. Infinito. Esse é o nosso questionamento. Mas como, se me permite só para concluir, nós como vereadores fazemos a fiscalização em cima dos fatos jurídicos que são materializados nos contratos. Então, lá atrás, 2015, quando o primeiro contrato foi feito, a promessa era de resolução do problema de classe 3. Ponto. A empresa que se disponibilizou falou, olha, eu resolvo e mantenho a Lagoa em classe 3. E, no meio do caminho, as desculpas que a prefeitura dá para manter apenas essa técnica é que teve um problema no esgoto aqui, mas a gente não vê as ações sendo coordenadas. Isso gera toda a complexidade que essa CPI da Lagoa da Pampulha está encarando, é que nós não podemos misturar o que são planejamentos que foram postos lá atrás, execução dos cronogramas e os fatos administrativos, os atos administrativos que estão sendo praticados agora, em 2024. E, por isso, da importância dessa reunião hoje, é justamente porque nós lemos todos os relatórios que vocês produziram e a gente concorda com tudo que vocês colocaram porque vocês são pessoas que têm, obviamente, todo subsídio acadêmico para atestar. Mas nós não podemos confundir um relatório de assessoramento com as responsabilidades de quem direciona e quem executa. Por isso, inclusive, o questionamento que foi feito antes, se a prefeitura dava o feedback para vocês com relação às recomendações. E eu tenho convicção que não dão. Por quê? Ninguém tem responsabilidade por falar em manter as nossas entradas de poluentes ativas porque não tem nenhum dispositivo de equipamento de proteção? Não tem. A gente continua com o mesmo cenário de 2015, o mesmo cenário de 2018, o mesmo cenário de 2023, quando encerrou o contrato. Então, durante quase uma década, a prefeitura não atendeu as recomendações que a própria Fundação Cristiano Ottoni pôs. E isso, para a gente, chama muita atenção. Muita atenção. Porque são contratos caríssimos. Então, esse é o ponto. As nossas perguntas aqui jamais estão colocando os senhores, professores, como quem são os responsáveis por tomar a ação. Vocês sugerem ações. mas se o Poder Executivo, a partir de sugestões e análises, continua mantendo única e exclusivamente uma rota e que custa muito caro para Belo Horizonte, nós temos que questionar. Porque se continuar na mesma estratégia, simplesmente vamos passar a vida inteira gastando 22 milhões de reais na Lagoa e não vai resolver. Nós entendemos, professora, que é importante a manutenção da biorremediação que é apresentada ali, porque sem ela a Lagoa estaria muito pior. O que nós questionamos é, primeiro, a conclusão tomada lá em 2000 e a partir de 2012 que culminou com o contrato em 2015 de se eleger essa técnica mesmo diante de outras possibilidades, depois, a sua contratação por inexigibilidade, sendo que nenhuma outra ação foi adotada no sentido de gradativamente corrigir, anular a emissão, a chegada de poluição na Lagoa. Esse é o grande questionamento da CPI. Mas, tanto a senhora quanto o professor Nilo levantaram a mão, fique à vontade. Nilo, você levantou antes, pode falar. Bom, eu gostaria de ressaltar que esses problemas de poluição urbana estão na esfera mundial. Vocês devem estar certamente acompanhando pela imprensa os esforços de Paris para tornar balneável o Rio Sena a tempo das Olimpíadas. eles são muito mais bem equipados do que nós nesse esforço de reduzir tanto a contaminação por esgotos quanto a contaminação por poluição difusa. E fizeram investimentos vultosos de infraestrutura nos últimos anos por causa dessa meta das Olimpíadas. infelizmente ainda não é certo que será possível competir no Rio Sena. Isso mostra que nós estamos diante de um desafio grande. Mas eu acho que a gente precisa tratar desse desafio. Concordo plenamente que nós precisamos agir na escala da bacia para reduzir significativamente essas cargas de poluentes. É possível que mesmo depois disso ainda seja necessário manter uma técnica de bioremediação em frequência bem menor com custos bem menores. Dadas as características que a professora Alessandra Giane mencionou da bacia e o histórico da Pampulha a Pampulha é um reservatório muito antigo. acho admirável até que a gente tenha esse patrimônio e quem vai a Pampulha nos fins de semana sabe como ela é atrativa não é só para turista é para o cidadão no dia a dia eu mesmo sou usuário e creio que vários aqui são usuários da orla da lagoa. Então acho que a gente tem que direcionar a discussão aí estou falando talvez mais como cidadão nessa linha de que nós temos dois municípios um prestador de serviços na área de água e esgoto em comum entre esses municípios aí tem então uma questão contratual e metas estabelecidas para a redução da contaminação por esgotos e temos uma pressão e ela proporcionalmente vai crescer à medida que os esgotos domésticos diminuem da poluição difusa que é um desafio urbanístico então acho que a gente tem que discutir isso inclusive soluções possíveis para esse problema da poluição difusa e é um esforço da academia é um esforço do poder dos poderes das câmaras municipais e do município dos municípios de encontrar as políticas públicas adequadas e de baixo custo compatível com a eficiência e a capacidade de investimento mas nós temos que ir nessa linha quanto ao atendimento das nossas recomendações bom eu acredito que a câmara tenha todos os documentos que nós geramos eu não estou com ele aberto aqui poderia abrir e olharmos mas como eu mencionei existe um documento que não é o último que não trata de 2022 mas que analisa formalmente item por item das recomendações que fizemos no primeiro corpo de relatórios e comenta o atingimento ou não nem todas as ações foram implantadas algumas foram e lá está essa avaliação acho que é importante também considerar esse documento obrigado pois não professora eu vou comentar rapidamente exatamente isso que o professor Nilo falou que nós não tivemos realmente contato com a prefeitura bom eu pessoalmente no último ano mas nos anos anteriores nas reuniões que nós tivemos sempre foram discutidas sim outras medidas só que pelo meu entendimento que é muito pequeno da estrutura de como a prefeitura funciona são vários setores são vários diferentes grupos que trabalham então são outras pessoas que são responsáveis por outros projetos e eu acho que sim outras ações estão sendo tomadas com relação a Lagoa da Pampulha então eu acho que o que é importante ver é que esse é exatamente o que você falou isso trata não a causa trata o efeito a Pampulha a Lagoa a qualidade da água se encontra nessas condições o que pode ser feito com relação a água da Pampulha como nós vamos tirar o fósforo da água da Pampulha esse é o efeito do Fosloque retirar o fósforo da água da Pampulha da Lagoa e com isso diminuir esses bloom esses florescimentos dessa cernobactéria agora todo o problema da bacia de intervenções da bacia muitas coisas estão acontecendo mesmo essa parte da poluição difusa tem vários projetos que o professor Nilo mostrou que inclusive nos nossos relatórios que estão em andamento então acho que tem realmente várias coisas que estão acontecendo mas nós estamos falando de uma bacia grande então acho que se a gente criar acusações a gente tem realmente que fazer uma análise da bacia do que está sendo feito a nível de cupasa a nível de prefeitura e pensar o Fosloque como uma das medidas eu não acredito que seja a única medida é uma das medidas eu não sabia os valores até anotei agora que vocês falaram o governador do Ivo falou os valores são valores extremamente altos concordo é um produto importado então é extremamente caro se há possibilidades de ter outras medidas paralelas que vão fazer com que esse produto a aplicação desse produto possa ser diminuída tem que ser levada em consideração mas eu acho que tem que ser feita uma análise desse produto num conjunto de medidas a meu ver eu acho que a prefeitura está tomando outras medidas a nível de bacia essa é a minha avaliação em todo caso perfeito professora eu quero só registrar às 11 horas e 41 que essa reunião ela tem um prazo regimental que se encerraria às 11 e 53 mas nós já vamos então prorrogar essa reunião por mais uma hora a partir de 11 e 53 acredito que vamos conseguir finalizar antes mas só por precaução regimental vereador Braulo só para utilizar um exemplo que a professora Alessandra também usou no início da reunião você tem lá um paciente e ele precisa de tomar um remédio e ele depende de estar vivo com esse remédio então você vai dando um remédio mas se você puder pegar e fazer um transplante de um determinado órgão e substituir por meio do transplante ele para de consumir esse remédio para o resto da vida a gente já fez esse raio-x lá atrás tem quase 10 anos já e não se providencia o transplante do órgão que está com problema a gente está vendo que as causas que trazem o fósforo os nutrientes para dentro da lagoa não são anuladas a prefeitura ao vir discutir um projeto para tratamento das águas da lagoa da Pampulha não abre para que outras técnicas cheguem ela quer garantir que um único combo que é produzido por um único fornecedor seja mais uma vez contratado por um preço mais alto do que o que vinha sendo contratado antes como isso não vai chamar a atenção dessa câmara de vereadores como que a prefeitura pode entender que a gente não vai fazer questionamento como que a prefeitura acha que a gente não vai ler e reler todos os relatórios recomendando tudo que foi feito ao longo dos últimos anos isso é que está angustiando machucando a população de Belo Horizonte porque já estão tentando politizar o caso da lagoa da Pampulha mas a prefeitura não age a contento não age a tempo demora faz uma inexigibilidade sem sustentação e professores com todo respeito eles usam a UFMG o tempo inteiro para se respaldar e aí eu pergunto está correto dizer que a UFMG respalda todas as ações da prefeitura de Belo Horizonte na lagoa da Pampulha porque a gente viu inúmeras recomendações dos relatores e que não foram cumpridas e mesmo assim toda hora falam a UFMG é que nos dá respaldo os senhores sustentam que a melhor solução para o tratamento da lagoa é o que a prefeitura executa hoje? Para o tratamento da água volto a falar uma coisa que chega na lagoa e aí são várias empresas vários setores da prefeitura do estado do município eu não sei exatamente que são responsáveis a água a água que está na lagoa é diferente se eu quero uma ação relativamente rápida que controle um pouco aquela grande biomassa de de cianobactéria eu vou mexer com a água então eu vou tratar a água o FOSLOC é um dos tratamentos mais reconhecidos a nível internacional não acho que eu não sei como foi escolhida como foi a licitação e quais eram as outras os outros projetos os outros tratamentos que foram aconselhados não sei mas que o FOSLOC é um tratamento que é usado internacionalmente para baixar os níveis de fósforo em lagos e reservatórios ele é usado o fim dele é exatamente esse você joga na lagoa reduz a quantidade de fósforo na lagoa e com isso você reduz a cianobactéria então para a água para a água funciona é um tratamento indicado é um tratamento indicado existem outros existem outros talvez até menos eficientes mas que podem funcionar ter a biomanipulação por exemplo é um tratamento que pode funcionar só que é lento e você sabe que a população as políticas gostam de coisas mais visíveis agora com relação à bacia que aí é a causa não estamos falando da água na lagoa uma coisa é a bacia com relação à bacia recuperação da bacia controle de entradas compasa tudo que acontece aí tem várias outras medidas que tem que ser tomadas mas eu acho que são coisas diferentes voltando então ao nosso paciente que está precisando de transplante para ter um transplante não é a mesma coisa que tomar um remédio para ter um transplante eu tenho que ter o órgão que vai ser transplantado o órgão ele tem que estar compatível com o paciente senão vai matar o paciente tenho que ter um cirurgião altamente qualificado perfeito professor tenho que ter um cirurgião altamente qualificado para fazer essa cirurgia e não tenho nenhuma garantia que o paciente vai sobreviver a essa cirurgia então um transplante para salvar o paciente é uma coisa que demanda uma estrutura e um preparo muito mais complexo é óbvio que esse aí é o que a gente quer e eu acho que é isso que a gente quer da bacia da Pampulha mas só que para isso a gente tem que envolver uma série de medidas que são muito complexas então uma coisa não impede a outra eu apoio vocês totalmente quando dizem temos que tomar medidas na bacia é verdade temos que tomar mas isso não impede que a água a qualidade da água da Pampulha tem que de alguma forma ter que ser se tem que fazer alguma coisa para que ela não piore o nível para outro essa é mais ou menos a nossa mensagem as medidas da bacia são longas não é uma coisa rápida em que você canalizar tudo o que está acontecendo não é coisa rápida tem que ser feita mas não vai ser uma medida de solução rápida perfeito professora nós concordamos com a senhora de que o FOSLOC ele é necessário nesse momento nós só não concordamos que ele seja utilizado como a única solução para a lagoa como vem sendo feito mas passando aqui a um próximo questionamento que eu gostaria de fazer para os senhores para a senhora e para os senhores foi recomendado pela fundação Cristiano Ottoni a aferição dos parâmetros mensurados pelo laboratório contratado pelo consórcio Pampulha Viva que realizava as análises que realiza as análises qual a importância da acreditação do laboratório para os parâmetros mensurados quem que pode nos esclarecer isso me desculpe eu poderia só repetir a pergunta que eu estava olhando porque foi recomendada pela fundação a aferição dos parâmetros mensurados por um laboratório contratado pelo consórcio Pampulha Viva nós queremos saber qual que é a importância da acreditação do laboratório bom, é claro que o laboratório tem que ser acreditado no sentido da validação dos dados da qualidade dos dados que eles vão emitir nós temos informação aqui na comissão da utilização de laboratório não acreditado e houve divergência aí nas análises mas claro a acreditação é necessária e ela e ela sustenta a credibilidade da informação passada pelo laboratório pois é o vereador ele está ele está no último relatório 5 nas páginas 6 e na página 41 citado eu gostaria só de fazer a rigor técnico que é a aferição da fonte vocês poderiam atestar essa informação por favor não existe não existe um monitoramento sistemático de sedimentos de aportes de sedimentos na pampulha há uma via de estimativa por modelagem e há uma via de estimativa à medida que bom há mais duas outras vias a topobatimetria do lago há uma recente eu não vou me lembrar do ano aqui e o próprio trabalho de desassoreamento eu aqui não me lembro exatamente dessa fonte mas a gente pode aferir buscar essa informação e complementá-la para os senhores mas como eu mencionei não há uma um monitoramento sistemático de sedimentos e só para complementar professor Anila porque essa pergunta se faz necessário pelo fato de ter sido o último relatório da sequência em 2022 e dá a entender que a gente tem um aporte contínuo de 100 mil metros cúbicos a ano e a gente está falando de um período longo então se você multiplicar isso para todos os anos significa que todos os anos existe o mesmo perfil de assoreamento e nós não estamos vendo contramedidas e por isso eu reitero a pergunta qual que é a fonte? É eu essa questão ela é importante nós temos uma recomendação no relatório também que não se refere só a sedimentos é um desafio é um custo mais alto mas o IGAM para os custos d'água ele faz um monitoramento de interesse do Estado um monitoramento de produção geral de dados de qualidade de água que é que é remarcável que é um esforço excelente o Estado conta com uma base de dados impressionante eu estive trabalhando há alguns anos já na avaliação dos estudos feitos por iniciativa da Renova no Doce e de longe o Estado de Minas tem uma base de dados muito mais rica mas quando se trata de uma bacia urbana em que as cheias são muito rápidas e elas trazem sedimentos e poluentes é a recomendação que nós fazemos é um monitoramento contínuo pelo menos dos dois principais tributários isso é muito importante para avaliar também as ações na bacia nós vamos estamos fazendo investimentos em esgotos via copasa as ações vinculadas ao maior uso dessas soluções verdes que estão previstas na lei de uso e ocupação do solo do município a lei mais recente agora é muito importante que se avaliem esses aportes com mais atenção é por isso que a gente recomenda reconhecendo que passado um monitoramento a cada três meses para um monitoramento contínuo representa um esforço gerencial administrativo e de custos isso não precisa ser feito ad eternum mas seria recomendável que periodicamente isso fosse feito por exemplo ao longo de toda a estação chuvosa e também pelo lado dos esgotos a copasa corretamente informa o número de conexões população conectada mas é preciso que se avalie em termos de qualidade de água nos rios como isso está se refletindo é isso que interessa a conexão é muito importante inclusive por razões sociais de saúde pública mas quando a gente olha para a Pampulha nós temos que ter um olhar fino em frequência maior do que o IGAM faz de monitoramento para avaliarmos a efetividade dessas medidas acho que é um ponto importante para pensarmos como atingir esses objetivos perfeito professor professor voltando a questão da limpeza da água só o registro o próprio relatório 5 de 2022 tem lá uma afirmação que diz que a revisão de literatura internacional evidencia não ser comum o uso continuado de aplicações de FOSLOC para a melhoria da qualidade da água na frequência praticada na lagoa da Pampulha isso está registrado no relatório o relatório informa também que o tratamento combinado de FOSLOC e LINK acelera o processo de degradação da matéria orgânica captura o fósforo presente na coluna da água e deposita isso no fundo do lago a gente gostaria de saber tecnicamente depois isso fica depositado no fundo do lago isso fica por algum tempo com o tempo isso vai sendo carregado aí com a água ou isso fica no fundo isso não traz um risco por exemplo de se nós mexermos no fundo aflorar toda essa esse fósforo capturado essa poluição depositada aí no fundo do lago como é que é tecnicamente que isso funciona bom tecnicamente o FOSLOC ele faz realmente uma reação química né entre essa partícula que é o lantânion que está dentro da argila e esse lantânion cria uma ligação com o fósforo e essa ligação é estável e é depositada no fundo então pode ocorrer em certos casos uma ruptura dessa ligação mas é muito raro é uma porcentagem muito pequena é uma reação realmente estável por isso que o produto teve tanto sucesso por causa da estabilidade dessa reação né então ela cria um sentimento estável no fundo no fundo da lagoa isso aí é bastante seguro isso tem dados de literatura seria pode ser seria interessante eventualmente fazer algumas coletas de segmento algumas medidas mas pelos dados que a gente tem de literatura é um é uma ligação bem estável uma reação química bem estável mas mas a senhora disse agora há pouco que chegou inclusive a haver uma orientação no sentido de abrir as compotas seria para limpar esse 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 resíduo vamos dizer assim não não no caso dessa ligação né desse sedimento que se cria seria mais um sedimento mineral né uma argila uma terra que se forma essa liberação das comportas seria a água mesmo é uma água é uma água preta muito rica em matéria orgânica então o que seria carreado com a abertura das comportas seria volume de água o sedimento permanece no fundo no fundo da lagoa fica preso nesse fundo da lagoa perfeito professora mais mais algum questionamento vereador braulo é é professores o um 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 encontro a deteriorar, tudo que vai de encontro a redesenhar, a que vai de encontro a redefinir geograficamente qualquer um desses elementos, orla, espelho d'água, a gente está indo contra o que está tombado. Portanto, qualquer intervenção dessa só poderia se fazer com a anuência dos órgãos de controle do patrimônio. Os relatórios da Fundação Cristiano Antônio apontou que para avaliação qualitativa quanto às técnicas e ações potenciais de emprego na Lagoa da Pampulha, quadro 1, adotaram-se os seguintes critérios. Eu até já tinha citado efetividade, aplicabilidade, disponibilidade comercial, impacto ambiental negativo e potencial global, que vai considerar uma análise conjunta dos critérios anteriores. Os bens culturais protegidos por tombamento não podem, em nenhum caso, em nenhum caso, serem destruídos ou mutilados, de acordo com o artigo 17 do decreto-lei de 25 de 37, que é a norma que rege a proteção do nosso patrimônio cultural no país. As diretrizes legais impostas pela proteção cultural foram consideradas pelo grupo de trabalho para indicação das técnicas apontadas nos relatórios, os 5 de 2022, em especial, e os 7 de 2020. Nas avaliações que vocês fizeram, essas questões do patrimônio cultural eram levadas em consideração? Nós não avaliamos esse aspecto do patrimônio cultural, acho que a gente não tinha na equipe ninguém, inclusive com especialidade e reconhecimento para fazer esse tipo de análise. nós nos ativemos às questões hidrológicas e ecológicas envolvidas na questão. Nenhum dos membros da equipe da Prefeitura que participou do GT tocou nesse ponto? Nós fizemos, nós tínhamos uma dinâmica de trabalho de reuniões periódicas e todos os relatórios foram lidos pela equipe como um todo, discutidos. Esse assunto veio, mas não a questão da importância do patrimônio, de manter a qualidade de água dentro de padrões aceitáveis. Mas nós não discutimos essa correlação entre técnica e os requisitos que são rigorosos do patrimônio, essa discussão não houve. Ok, obrigado. E para finalizar a minha participação aqui na data de hoje, eu quero agradecer aos senhores professores, professor Benjamim, professor Nilo, professora Alessandra Jane, porque de fato o material que vocês apresentaram ao longo dessa consultoria é um material muito denso. As evidências que baseiam, que nos sustentam para fazer esses questionamentos a quem está de fato direcionando os gastos, direcionando as técnicas, direcionando toda a gestão da Lagoa da Pampulha, são muito claros. Os relatórios, eles trazem a informação que nos respalda também dentro dessa atuação da CPI. Nós não queremos ver uma Lagoa da Pampulha no estado que está em 2024. Nós gostaríamos de já ter resultados, porque as promessas que foram postas em 2003, quando lá foi instalada uma ETAF, que era uma estação de tratamento de águas fluviais como solução, tá certo? Depois dos resultados que foram aferidos com a estação de tratamento, em 70% dos tributários, que é o Ressac Serandir, os resultados, mesmo que positivos, nunca nortearam a prefeitura em construir sequer mais uma estação de tratamento. Nós entendemos que uma das soluções para neutralizar a entrada de poluentes na Lagoa é ter uma estação de tratamento em cada fluente. E nesses 20 anos, isso já poderia ter avançado, mas nunca avançou. Nós vimos nesses 20 anos a técnica de tratamento de água da Lagoa prometendo, em 10 meses, resolver a Lagoa em classe 3. Nós vimos políticos prometer que a Lagoa seria utilizada para esportes náuticos mais de uma vez em diferentes momentos da nossa história, porque eles afirmavam que a técnica contratada garantiria classe 3 na Lagoa da Pampulha. Nós vimos contratos celebrados onde garantia-se classe 3 na Lagoa da Pampulha. E toda hora é um monte de garantia, mas a garantia foi jo. Garantia que, na verdade, na hora de colocar no papel e colocar em prática, sempre tem uma desculpa para não se fazer. E o dinheiro está, ó, sendo gasto. O dinheiro está indo pelo ralo do vertedor da Lagoa da Pampulha. E essa é a nossa maior angústia aqui nessa CPI. É que se continuarmos aplicando as mesmas decisões sempre e fazendo as mesmas coisas, nós não vamos convergir para resultado. E por isso da importância de relatórios técnicos como os senhores apresentaram ao longo desse período, que isso nos dá subsídio para questionar do Poder Executivo por que as ações não foram implementadas? Por que as recomendações não foram feitas a contento e ficam tentando a se pegar em um produto para justificar mais de 20 milhões de reais por ano e se deixar de eterno? E isso, para a gente, é muito preocupante. O dinheiro que foi captado para as ações da Lagoa da Pampulha em dólar no Banco Brasil de Viena usou para fazer reforma em aviário dentro do zoológico. Reformou a gaiola, fez ciclovia, fez projeto não sei o que, não sei o que. Mas por que as coisas que realmente tinham como neutralizar as causas dos problemas da Lagoa da Pampulha não foram adiante? Por isso a gente está aqui questionando. E não é um trabalho simples. Agradeço a toda a equipe técnica que está conosco estudando e aprofundando a Lagoa da Pampulha. Porque falar de proteção ambiental, proteção do patrimônio cultural, não pode ser feito da boca para fora, igual, infelizmente, alguns gestores públicos têm feito. Então agradeço mais uma vez vocês, professores, pelo brilhante trabalho acadêmico, por nos dar subsídio para esse questionamento. Nós, ao longo dessa CPI, fomos aprofundando e estudando, lendo cada uma das informações que vocês produziram ao longo do tempo. Claro que não temos a pretensão de nos formarmos aqui doutores no assunto, mas com todo o respaldo acadêmico que vocês nos deram, a gente está muito seguro em trazer esses questionamentos à esfera pública. Então, mais uma vez, agradeço aos senhores professores por todo o trabalho e contribuição acadêmica que trazem a essa matéria tão cara para Belo Horizonte. Muito obrigado e bom dia. Eu também agradeço a presença dos senhores, da senhora Alessandra, do senhor Nilo, do senhor Benjamin. Agradeço também a nossa assessoria por todo o apoio na realização de mais essa reunião. Às vezes, o nosso sentimento vem à tona aqui nas nossas reuniões da comissão, principalmente quando a gente trata de assuntos muito caros. A Pampulha é um assunto muito caro para essa comissão, para esse vereador também é muito caro. Eu tive a oportunidade na quarta-feira passada, nós tivemos uma visita lá em Brasília. A vereadora Luíde estava conosco, nós estávamos juntos lá. E por uma providência ou coincidência, nós fomos almoçar num restaurante às margens do Lago Paranoá. E é muito triste a gente estar num ambiente daquilo e lembrar da Pampulha, que nós temos lá um lago muito maior, que também já foi poluído e com seriedade e com coragem, aquele problema foi enfrentado e foi solucionado. Nós estávamos lá, a quantidade de barcos passando, barco à vela, o povo jet ski praticando esporte náutico ali, realmente deu uma boa inveja do Lago Paranoá. Mas nós não desistimos, somos brasileiros, como diz o ditado, brasileiro não desiste nunca. Vamos continuar insistindo e o que couber a essa comissão e a esses vereadores apontar, inclusive, soluções, nós não vamos nos calar. Obrigado, eu indago aos senhores, se mais alguém quer utilizar a palavra, antes do encerramento da reunião. Eu gostaria só de também nos colocarmos à disposição, para qualquer informação. E, embora a execução seja do FMG, imediatamente eu passei o convite para o professor Alessandra, para o professor Nilo, e eles prontamente aceitaram essa participação aqui diretamente. Então, é isso, e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Então, indago-se mais alguém que quer utilizar a palavra. Bom, estou entendendo que não. Então, nada mais havendo a ser tratado, às 12 horas e 9 minutos, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. Uma boa tarde, um bom almoço a todos. Boa tarde, até logo. 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 Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Amém.